Imagina se eu não fosse o piloto, né? Estão só arrumando o seguinte, ó. De novo GTA, cara. Vamos fazer a próxima missão. Eu acho que eu tenho que ir nessa casa aqui, né, mano? Ou não. Ah, não. Tá chegando uma chamada do Simion. Provavelmente o gatinho tá aí, tá ligado? Pressione certa pra procurar falas no telefone ou pra encerrar o bagulho. Beleza, mano. Chega aí quando eu puder. Ok, meu nobre. Franklin tem um contato lá no S, velho. Então bora lá, mano. É, vamos dirigindo, né, mano? A gente vai dando aquela conhecida na Siri. Certo? Teremos o imprevisto aí, cara. O microfone tá dando uma bugada, mano. Igual que é a brisa. Eu vou ter que usar ele só pelo Wi-Fi. Não dá pra usar ele com o cabo. Então a voz pode ficar naquele estilo, né? Beleza, mano. A missão é aqui. Vamos lá, velho. Hey, what's up, Simion? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honoured to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sachi with the Twitch. Look, man, it's been a real honour, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is that people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. Você me diz exatamente o que quer e eu vou te explicar com cuidado porque não vai ser assim. Caraca. Você me fala o que quer e eu vou exatamente dizer então, né? O CJ tem camiseta branca, o Franklin tem a camiseta branca, rapaz. Ela ganha o Lamar. O que é? Então, pelo que eu tô vendo, aparentemente é pra resgatar uma moto, mano. Eu entendi um pouco errado, cara. Temos um carro aqui, será que devemos ir com ele? É, o cara ali não ficou feliz que ele não foi o funcionário do meio, não, hein, mano. Hum, não falo nada, hein. Mas, então, né, vamos lá, tá um quilômetro e meio, eu acho que eu vou seguir a roadinha aqui, mano. Né, porque, enfim. Eita, né, dá bem que o carro não é meu, né, mano. Por isso que eu peguei esse em vez do meu. Todo mundo concorda, né. E o... É o mestre, o cara aqui tá dando a cal, espaço, você escala. Eu nunca vim aqui, cara. Interessante, hein, mano. O jogo vai só dar uma explodida aqui. É, não temos nada. Se pá, não vai precisar de confronto, né, velho. Caraca, mano, é o cara atacando o terror do cara. Que isso, mano, aí não. É a caminhonetona dos caras. Suspeitem. Será que eles vão abrir o portão? Deixa eu ver, velho. Pô, aqui esses caras de caminhonete meio direita suspeitem, mano. Os caras não abriram o portão. O jogo tá vagando. Eles atravessaram o portão? Ah, não, não. O portão abriu, pô. Ok, vamos lá seguir o carinha aqui. Ele falou que era pra ir agachado, né, mano. Mas eu já corri, já era, né. Ó, temos câmera de segurança. Dane-se. Eita, detona-nos, cara. A interessante é que eu não posso comer o meu tempo de bala que eu tinha, né, mano. Eu tô só com, assim, pouca coisa, velho. Eita, esse aqui não foi. Tinha um camperzinho que ele caloquei ele aqui, mano, ó. Yo, camper. Poxa, a babu parou de me ligar. Veja, agora, mano, vai ter um carinha aqui. Boa. Foi-se. Foi. My God, isso aqui parece até um, tipo, um gameplay... Um contra-squad da vida do garim, né, tá ligado? Eita, tem um aqui, mano. Eita. Ai, recarrega não, mano. Calma. Isso. Pega a correr, mano. Olha, ele inverte, cara. É a mesma brisa do César, mano. Ou fosse um beast in shot aqui, mano. Caiu. Foi? Foi. Ok. E esse meu carro aqui? Ah, ele pegou, né? Será que é beast, tá ligado? Esse áudio de TT aqui, mano. Vamos lá, Nader, velho. Ou não é um TT? O carrinho aqui é bonito, olha esse carro. Eu nunca tinha visto, velho. Nossa, o carrinho. Entra aí, meu. Que entra aqui, ó. Vai embora, então. Você vai nesse, né? Porque eu vi nesse. Isso, olha. O cara deu a fuga aqui. Vamos rolar, mano. Pressione Z para afastar o zoom do radar. Ah, é pra abrir o minimap, mano. Não sei se vocês repararam ali, mas... É bem interessante. Ah, dá pra mim controlar o lá, mas... Não. Ah, tá. Aterar o foco, tá ligado? É eu que continuo dirigindo, mas... A gente olha pela outra perspectiva, né? Entendi, pô. Entendi, entendi. Vamos lá. Oh my God. Só que eu falei, eu nunca tinha visto esse carro. Acabei de ver o ouro. Esse é só a laranja, mano. Aparentemente, ele tem mais no modo de história. Mas, afinal, o concreto no meio do nada. Se entregar só o concreto. Olha a hidrância, meu Deus. Ih, ô, cara. Nossa, zaguei na hora do tiro, mano. Aí, GG. GG, velho. Agora a gente pega uma morta. E bora lá, né, mano. Fazer a tal da entrega. Beleza, eu vou na morta. Nossa, tem polícia na parada, meu nobre. Eita da Grauco. Essa morta aqui. A morta ainda não é um concreto mesmo, né, velho? Ó. Esqueça tudo, mano. Agora a brisa é a gente tirar uma estrela, né, mano? Tem que tomar cuidado pra não chegar no San Andreas. No San Andreas, cara, nada que você tá andando, assim, mais realmente de boa, pá. Do nada, só spawna uma polícia na sua frente, assim, aí, mano. Quase impossível de perder as estrelinhas, tá ligado? Mas, né, aqui, aparentemente, a polícia fica por lá mesmo. Ou então, se tá bem spawnado, dá pra você ver muito antes, tá ligado? Esse dode aqui, mano. Mentira, nem sei se esse dode é um dode, velho. Então, a gente tem que fazer a entrega da morta, ó. Ali, ó, tá vendo? Ó, spawnou uma policinha lá na frente. Aí, deu pra ver, né, mano? Eita, tem um monte de morta aqui do nada que spawnou, velho. Pô, tem que tomar cuidado. Mano, quase que eu morro, velho. Calma, calma, calma. Já não acabou de acontecer isso agora há pouco, né? E que corbete ali, mano? Mais voz. Eita. Vamos lá. É pra entregar ali, mas dá pra gente passar aqui, tá? Enfim. Tô achando que a moto vai soltar 500 quilômetros de altura, mas... A moto mal sobe, mano. Tá cuidado aqui pra ter um problema. Não tem lógica, não, mano. Ó, o motoqueiro que não freia. Pega o motoqueiro que tá errado. Mano, eu encosto, o bicho é arremessado, velho. Que que é isso? Marcom, please. Vamos lá, aqui, ó. Achei que até se eu encostasse no pedestre, o bicho ia tomar só repulsão 1000 aqui, né, mano? Mas, enfim. Tá aqui, mano. Então, vamos fazer a corba igual a gente, né? Pra não dar tão ruim assim. Ok, é pra entrar aqui. Ah, não, não. Não precisava, não. É, good. É uma tomada de posse, tá ligado? Enfim.